Fala galera, aqui quem fala é K13Games, estamos aqui hoje com mais um vídeo Hoje trazendo pra vocês aí, nada mais nada menos do que nossa beta semi-aberta, digamos assim, do COD MW2 Por que eu falo semi-aberta? Porque essa aqui é a beta aberta, é a mesma que a galera que não comprou vai jogar Mas essa em específico, que aconteceu no dia 16, se não me engano vai até dia 18 Olha lá, tem até lá a beta restante, 3 dias e 6 horas, tá? São 4 dias de beta Ela é exclusiva pra quem comprou o jogo, tá? No Playstation, tá? Porque essa é uma beta para o Playstation Todo mundo vai jogar, só que eu acho que é a partir do dia 22, a galera do Xbox E pra quem não comprou no Xbox, é a partir do dia 24, beleza? Então, só explicando mais ou menos, por isso que eu falo uma beta semi-aberta, porque não é pra todo mundo, né? E tem que ter comprado o jogo Mas vamos lá galera, eu vou mostrar algumas coisas bem rápidas pra vocês Eu joguei bem pouquinho ontem, eu ainda tô aprendendo, não tô sabendo muito bem a questão do respawn Dos mapas, ainda tô apanhando bastante, tá? Até porque eu joguei MW em 2019, esse jogo é muito parecido com MW Tá? Então, o MW é totalmente diferente de um Code World, um Vanguard Code é Code, eu sei, mas tem diferença sim no gameplay, na velocidade, no gameplay, tudo é um pouco diferente Vamos lá, esses aqui são alguns personagens Temos a Pharah, temos o Price, tá? No caso aí eu tô com essas vestimentas, não tem como mudar as vestimentas ainda Tem a Cleo, essa aqui eu acho que é nova, não tenho certeza que é nova O Zemo Esse aqui O Ghost, né? Eu achei bem da hora essa skin do Ghost, hein? É o que eu tô usando, inclusive Aí tem o Soap, que também tá bem pancada Né? Meio com aprendiz aí O Padawan do Ghost E tem esse cara aqui Aí agora já no Fender, né? É, na Cortac, na verdade Temos esse aqui Que daqui é a melhor skinzinha Aí tem o negão bombadão aqui Tem esse cara Tem a nova Achei bem legal essa questão de eles colocarem também Essas condições especiais, que eu esqueci agora o nome Dessa Degeneração que dá na pele Né? Então é bacana Pra mais pessoas se sentirem representadas Até porque guerreiros e exércitos Não tem essa parada de, tipo Ah, se tu tiver uma pinta branca na perna Você não pode servir o seu país Não tem essa parada, então faz total sentido É, eu acho Eu sempre acho bacana colocar acessibilidade aqui Né, galera? Pra mais pessoas se sentirem identificadas Loja Tá indisponível ainda Configurações ainda Não temos o 120 FPS Tá? Na live eu tinha falado que eu Tava tão fluido que eu achava que tava 120 FPS Já que o Cold War é 120 FPS no Playstation 5 E também É 120 FPS O Vanguard também no Playstation 5 Aqui com certeza o jogo final vai ser 120 FPS Porque o Cold War e o Vanguard na beta Também Não, o Vanguard na beta era 120 FPS Mas o Cold War não Ele se tornou depois Então acredito que no jogo o estádio final deve ter Vamos lá Vamos pros modos agora Vamos aqui Início Tá? Tá bem organizadinho Eu espero que meu áudio não esteja estourado aí É... Aqui nós temos só 3 modos do jogo Resgate de prisioneiros Eu vou ler bem rapidamente pra vocês Tamanho de equipe Tipo 6 Máximo de jogadores 12 Tipos de mapa Pequeno e grande Objetivo de rodadas Né? Que são os objetivos aqui No caso é resgatar os prisioneiros E sem reaparecimento Bem aquela parada Tipo zona de conflito É... Não, zona de conflito não Perdão É localizar e destruir Né? Pra quem joga aí o Code Bobaio E alguns Codes tem essa questão também De você ir lá plantar a bomba Né? Aquela parada bem tática Morreu, acabou Tem que esperar reviver de novo Só que aqui É... O diferencial é esse aqui Ó Não deixe ninguém para trás Localize os reféns e o resgate Convida Ou defenda-os a qualquer custo Sem reaparecimento Reanimações de equipes são permitidas Então esse é o diferencial Porque nessas localidades a destruir Morreu, acabou Aqui não Aqui o seu personagem fica deitado no chão E se algum companheiro conseguir deitar E enfiar uma seringa ali De adrenalina em você Eles conseguem te reviver No nocaute é a mesma coisa Aparentemente o nocaute É como se fosse um roubo de dinheiro ali Vocês estavam vendo ali a mala em cima do cara Eu cheguei a jogar Eu não gosto muito desses jogos Desses modos táticos, tá? Principalmente sem squad Jogando sozinho Fica uma bagunça Porque já se fala É tático É preciso uma estratégia E é preciso que o time Siga essa cal, né? Então jogar com o Wendel Aleatório Eu não curto muito Eu não tenho squad fechado Inclusive quem estiver assistindo Quiser colar com a gente aí Tiver no Playstation Ou no PC Seja o que for Manda mensagem aí Comenta aí Que a gente coloca vocês lá no grupo Beleza? Eu geralmente jogo só com o meu irmão Que inclusive estava jogando na live Comigo na Twitch Na live que eu fiz Assim que o beta saiu Beleza? Então vamos lá, galera Eu vou jogar no modo tradicional Aqui no tradicional A gente tem Domination E mata-mata em equipe Eu vou deixar os dois pré-solucionados Né? E bora nessa Na verdade eu vou Vou tirar o Domination Vamos mata-mata em equipe primeiro Tá? E depois a gente Joga um Domination Só pra começar já bem Não sei se eu vou fazer duas partidas aqui Ali tem os desafios diários Obtenha três baixas De matador de reis Acerte três tiros na cabeça Com MLs Metradoras leves, né? E execute três golpes finalizadores Esse golpes finalizadores Desde todos os codes Eu sofro Eu sou péssimo pra executar Então é bem certeza Que esse aí eu não vou cumprir O resto é até que tranquilo Bora nessa Graficamente Pelo que eu joguei Ah Tem aqui a questão das armas Também, tá galera? Essas armas minhas Com símbolos vermelhos É porque eu comprei A versão Ultimate Do code Que se não me engano Tá 450 reais Tá uma paulada Tá absurdo mesmo Tá? Vamos aqui mostrar Algumas armas que tem Tem aqui algumas classes, né? Hunter, perseguidor Tanque, sentinela E assalto Que já vem com alguns speakers pronto É... Melhorias de campo Já diferente Aqui é cobertura Que é mais pecado pra tanque, né? Aqui é mais pra caçador Silêncio mortal É o que eu jogo E tem assalto invasor Vamos selecionar qualquer uma Só pra mostrar as armas Temos aqui fuzil de assalto É... Temos essa aqui Que não tá liberada ainda Temos a M4 A tradicional Tá quase nível máximo já A... M16 Castove Aqui no fuzil de assalto Fuzil de batalha Temos essa SMTs Vou passar bem rápido Que vai iniciar, gente Isso é o que temos Beleza? Tomara que eu desativei Só o chat Esse aqui é um mapa Que eu não fui ainda Na beta Vamos ver aqui Como é que vai ser O gameplay aqui, galera O GM4 mesmo Essas armas vermelhas, tá, galera? É pra quem comprou a versão Ultimate Beleza? Quem comprou a... A versão Ultimate Tem... Essas vantagens aí Bonito, hein? Fogo liberado Ó... Ó... A reflexão do chão Tá legal Ó... Bacana Só que esse mapa eu nunca fui, né? Só tem esse detalhe Tô... 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 Pregou em mim, velho Por... Sentex Fui o único cara do time Que matou Ó... Que legal, hein? Ah... Aqui... Ai, velho Que eu tenho de camper Que vocês não tem ideia Tô falando dos campers Tô aqui camperando também, né? Pera aí Deixa eu sair daqui Nossa, eu me tinha matado, cara Parei de atirar Porque eu pensei que eu tinha matado Eu até saí da cabeça Falei, já era Entendido Vante na estação O personagem que eu tô jogando É empolgado E tamo com dois a menos Então tá justo Tá justo A partir dela já tava justa Já Vou pressionar as carregas Dá conta disso Sem problema Vamos chorar Porque tá dois a menos, né? Tá chorão Atrás, hein? Hum... Será que eu consigo virar? Esse bichinho que eu tô empolgado Hum... Na cabeça Vamos ativar aqui Nossa habilidade de silêncio mortal Oh, que susto Timmy, foi mal Ah, recarregando Vante inimigo no ar Nossa, começou com dois a menos no time Tamo arrochando, galera Aqui é pra apresentar mais o jogo pra vocês Infelizmente não dá pra ficar mostrando o mapa Tudo Porque tamo online, né, galera Não tem modo treinamento Se não, eu mostrava pra vocês Ah, mano Essas granadas me seguem, mano Só pode Porra Ah, pra quem falou que não tem slide cancel Tá, galera Tem sim Ó A diferença de Tanto que demora pra mirar no tradicional Vou slide cancel Nossa Passa ali Nossa Não tem pra esses aqui Essa aqui não vai perder Mas a vida é isso, galera É derrotas e vitórias Mas é só pra mostrar o game pra vocês Ali, ali Eu fiz uma live na Twitch ontem A gente jogou até bem na live Só que Essa live eu não consegui Rupar ela Não consegui catar ela Não tinha post pra gravar Quase, hein, galera A gente tá meio malzão Mas tá bom Eu amei essa personagem, cara Ela é empolgadaça, velho Grita toda hora Não tem cara aqui Merda Bora, bora, bora Cadê você? Aparece E Cuidado Esse clarão lançado Esse clarão tem que nerfar no jogo final, cara Tá surreal esse clarão Você não vê nada O que é realista, né Na granada de luz você não vai enxergar nada Mas O gunplay não é tão interessante ser tão realista assim não Porra lá, porra lá Cara Cara, meu time O segundo lugar matou 5, mano Eu matei 19 O time tá bom, tá bom O teammate arrasando Ah, tinha mais um Merda Tô levando 2, 3 e murro já Até agora eu não peguei o avião Merda, deveria ter pulado Mas o jogo tá muito fluido, galera Tem algumas coisas que Na minha opinião, né Na minha opinião tem que melhorar A questão de visibilidade dos inimigos Tá muito ruim Esse mapa aqui tá mais visível Porque ele é mais colorido Mas os mapas que são acinzentados Os cara é quase tudo cinza Camufla demais, cara Tem que dar uma melhorada nisso Com certeza No jogo final O clarão pra mim Tem que ser nerfado Pra caralho E o recuo das armas Até a M4 Que é pra ser arma de iniciante A arma que É mais simples e fácil pra geral Caraca Até ela tá com o recuo monstruoso Pra controlar tem que ter Tem que ter o gingado, galera Mas com certeza Eu vou melhorar isso Comunidade dando feedback Perdemos feio, né, galera Matamos 21 Tá bom Como é que os cara Tá com jogar com umas miras dessa Eu não dou conta Muito poluída Mas é isso, galera Eu só queria trazer Pelo menos um gameplay Pro canal Da beta Pra ficar registrado aqui mesmo Apesar de fazer muito tempo Que eu não tô Jogando, né Trazendo gameplay Pra vocês aqui no canal É só porque é um COD É uma franquia que eu gosto muito Então os jogos Que eu sou muito fã mesmo Eu gosto de deixar registrado Até pra mim poder assistir No futuro, né Até pra um vídeo Que eu upa E lá na frente Eu falo Vou dar uma brincada Vou dar uma olhadinha Nesse vídeo aqui Pra ver como é que eu jogava Na época, né Eu acho que os especialistas Eu mostrei pra vocês, né Acho que não tem mais nada Pra mostrar A loja tá desadisponível Depois, se vocês quiserem Eu posso trazer um vídeo Do slide cancel Tá Porque tem como sim Fazer o slide cancel No jogo, tá Tem umas paradinhas Algumas configurações Que você tem que desativar Pra você burlar o sistema Porque eles tentaram Penalizar quem faz o slide Então o jogo Tem uma penalidade muito grande Que é a dificuldade De você mirar Não compensa fazer slide Nesse jogo Você vai tomar Na tarraqueta Mas com o slide cancel Que é você fazer o slide Pra se locomover mais rápido E ainda assim Conseguir mirar Sem essa perca Tipo, burlar Essa perca que eles oferecem Cara, aí fica sensacional Né Depois, se vocês quiserem Eu posso trazer Os outros modos do jogo Apesar de não ser meu force Tá Meu force é esse aqui Os modos tradicionais No momento aqui Na beta Temos Domination E mata-mata em equipe Team of the net E também temos aqui O resgate dos prisioneiros E o knockout Beleza Esses modos são 100% táticos Tipo uma pegada Rainbow Six Digamos assim Não chega a ser tão tático Como o Rainbow Six Mas lembra bastante Inclusive eu tava jogando Na Twitch com meu irmão Foi um comentário Que meu irmão meus fez Né Que é basicamente Uma cópia do Rainbow Six É bem parecido mesmo Tá Só não tem as Destruções dos cenários E aqueles drones Mas de resto É muito parecido Basicamente aqui Desse resgate prisioneiros Você tem que O nome já fala Né Resgatar uma equipe Vai ser terrorista Outra vai ser tipo O exército Tentando resgatar os prisioneiros Né Dos terroristas E Troca de lado Uma hora você é os terroristas E aí você tem que atacar Né Matar os prisioneiros Né E outra hora você tem que Resgatar Então E aqui no knockout É basicamente Uma bolsa de dinheiro Né Como eu tava falando ali E Todos eles sem reaparecimento Mas os Teammates Né No caso Os seus amigos Tem como te ressuscitar Se estiver perto de você Mas tem uma penalidade Digamos ali Que é o time Tá Então é isso galera Tô meio acelerado Porque eu tô bem atrasado De apoiar pro serviço Eu só queria trazer Esse gameplay pra vocês Porque esse final de semana aqui Da beta inicial Do Playstation 5 Né Eu tô jogando no Playstation 5 É a beta Tá disponível somente Nele por enquanto Vai ter o beta aberto Para todas as plataformas Que acontece se eu não me engano No dia 24 Ou 22 É um trem assim Então eu vou tá jogando Nos outros dias de beta Provavelmente eu vou trazer Mais conteúdos dessa beta Dependendo do feedback de vocês Mas inicialmente É isso Tá galera Vou ficar focando muito Na Twitch também Então eu vou deixar Na descrição O link da minha Twitch Ainda não tá com banner Não tá com capa Eu criei ontem Só pra testar Eu nunca tinha feito Lava na Twitch na minha vida Então tem algumas coisinhas Que precisam ser ajustadas Lá Lá tá como K13 Games 97 Beleza Pra quem quiser até pesquisar K13 Games 97 Tá Tudo junto ali Só 97 no final Fechou Forte abraço Valeu Obrigado E fui galera Se curtiu tá Gameplay Cara Esse jogo não foi barato Ainda mais que eu comprei A versão Ultimate Justamente pra trazer Conteúdo pra vocês Eu vou tentar criar classes Build O slide cancel Se vocês quiserem Eu já aposto Então assim Tem muito conteúdo Pra vir aí Principalmente no lançamento Do jogo Eu pretendo tá trazendo Porque é um hobby Pra mim isso Então deixa o like Foi 450 reais galera Vai Merece um like Só pela coragem Então Foi muito dinheiro gente Mas é isso Brigadão Valeu Falou E fui Até mais Tchau